Que é o cantor Alain de Marconi Ele vai representar aqui com uma música pro Dia das Mães também Só sucesso! Vamos que vamos! Mãe Todo amor que existe não é maior O amor que tenho a ti é bem maior Mãe 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 Foi você quem me trouxe ao mundo e me deu amor E os meus primeiros passos Você me ensinou Mãe Mãe Quantas razões nos separou Mas todas elas Só aumentou o meu amor Queria ter Sua presença e proteção a todo momento É a junção do amor É a junção do amor, bondade e sentimento Mãe Mãe Ponte de luz no amanhecer Ponte de luz no amanhecer Sempre a brilhar Ponte de luz no amanhecer Mãe 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 Quantas razões nos separou Mas todas elas Só aumentou o meu amor A cada dia Mãe Divinamente Divinamente Preciosa Ponte de luz no amanhecer Você é Minha rainha Minha protetora Exemplo de mulher Minha rainha Minha protetora Exemplo de mulher Mãe O prazer é todo meu recebê-lo Agradecer a todos os amigos aí que vieram Hoje tá a família Nogueira Aqui a família Nogueira Olha só E o compositor dessa música, Erinaldo Nogueira Que está ali, mandou um abraço pra ele Opa, Erinaldo Nogueira arrasou Representou demais, viu? Que música maravilhosa E o intérprete também mandou muito Obrigado, obrigado, obrigado Agradecer a todos Escutem essa música aí, tá no YouTube o clipe também, tá? Ó, já tem clipe, então tá esperando o que pra correr lá? TikTok, no Kawai O clipe dessa música está lá, gente Como que tá as suas redes sociais? Fala pro pessoal pra eles já irem lá curtir Alan Di Marconi Tá em todas as redes sociais Então corre lá Curte, compartilha Que tem muito mais sucesso de onde veio esse Beleza Obrigado, hein? Obrigado Sucesso